Olá pessoal, hoje por pedido de alguns de vocês eu vou ensiná-los como servir numa missa onde se tem a realização do sacramento do batismo e também os passos, mas eu também oriento a vocês estudarem, lerem o ritual do batismo para vocês já ficarem sabendo do que vai acontecer é claro que tem na liturgia, no livro, no ritual, um rito específico que se deve seguir vários ritos específicos aliás mas sabemos que na realidade nem sempre acontece como está prescrito nos rituais tem algumas modificações porque depende das circunstâncias de cada localidade então eu vou ensinar para vocês de uma maneira simples como que é a maioria das vezes, aliás, nós celebramos o batismo aqui também não vai ser nada antilitúrgico, não vai ser nada assim fora do comum, fora do normal não vai ter nenhum abuso litúrgico, é claro, mas vai ser algo simples que nós fazemos, nós celebramos aqui só mesmo para ensiná-los como que deve servir e também quais objetos devem se preparar então vamos lá além de vocês arrumarem os objetos que serão usados nessa elevação da missa em si, dos livros, etc também terão alguns outros objetos que nós vamos ter que arrumar então é bom que chegue um pouquinho mais cedo porque ele tem muito mais coisa para arrumar porque aliás tem um ritual, um sacramento a ser realizado lembra vocês também que a formação de como marcar o missal e os demais livros litúrgicos estão na playlist de formação do canal para coroinhas e acólitos este vídeo não vai estar nessa playlist, por quê? porque a playlist em si ainda já tem um planejamento ainda já tem um planejamento, que eu já até passei para vocês então é bom não interferir mas vai ficar no canal, que sou eu aqui mesmo lembra vocês também que é bom vocês conhecerem o padre de vocês se eles marcam a oração carística ou não se eles usam a página do rito na celebração da missa, o rito inicial tem alguns que não usam porque já sabem de qual e eles ficam direto mesmo aqui no próprio tempo só para a oração do dia e tem outros que já usam no meu caso, no caso de hoje, aliás não vai ser preciso usar somente eu vou marcar o glória porque caso não tenha tantor ele costuma recitar além do glória para não ser perdente e oração carística porque ele não usa aquelas fitinhas laterais ele usa a mesma fita, o missal por causa que ele já tem uma visão um pouco apetada, etc e fica difícil para ele tentar manusear aquelas fitinhas outra coisa que eu falo para vocês, pessoal é lavar as galhetas de vinho e de água antes e depois da celebração da missa sempre primeiro é claro que você lava a mão de vocês principalmente antes de você tocar na óptia que no tempo que estamos vivendo agora na pandemia nós não estamos podendo tocar na óptia e também nas partículas da consagração só o padre lavamos aqui principalmente de vinho, tá? adivinho e outra coisa também sempre que vocês terminariam de servir é bom vocês encher lavarem as galhetas e depois encher de água principalmente de vinho para guardar aí quando vocês forem usar novamente o G620 ou na próxima vez que você levar da missa vocês só podem jogar a água que estava dentro lavar e colocar a água nova para a celebração e o vinho certifique-se de que não vai ter nenhuma gota de água aqui dentro principalmente da galheta de vinho, tá? as tampas também, é lógico agora atualmente por causa da paneguinha nós não estamos servindo a celebração da missa os objetos então eles ficam no canto no lado direito do altar próximo ao bombom exceto o lavabo que fica na credência mesmo e vocês? vocês colocam muito vinho ou colocam pouco? eu não sou muito exagerado não a água para colocar na galheta no copo nós utilizamos do bebedouro sempre lavar o copo de casa antes da celebração da missa então pessoal depois de terem preparado os objetos os objetos litúrgicos o que vocês vão ter que preparar além deles? os que já são usados primeiro o sacramentário ou então o ritual do batismo próprio aqui nós temos o sacramentário já está marcado aqui no ritual do batismo eu aconselho você leia o ritual do batismo para vocês já ficarem cientes de tudo o que poderia acontecer além disso nós vamos ter que usar aqui também um recipiente com os olhos santos algodão e sanguíneo para limpar o dedo do padre além também dos objetos necessários para a celebração da missa também dos santos olhos como mostrei para vocês do algodão ou de alguma alfaia pode ser algum sanguíneo para limpar o dedo do padre quando ele utilizar o óleo além do ritual do batismo que é bom que vocês leiam também é necessário que vocês preparem o batistério ou a pia batismal a pia batismal vocês vão tirar a tampa vão colocar aqui a bacia se não tiver com a jarra a quantidade de água varia também da quantidade de pessoas ou crianças e adultos que serão batizadas vocês vão ter que preparar também uma toalha para enxugar a cabeça da pessoa que vai ser batizada normalmente utilizamos uma toalha grande para quando tem bastante crianças ou adultos etc e também uma toalha pequena branca caso a criança não esteja com uma roupa branca é necessário que você prepare uma toalha branca para colocar sobre o peito da criança enquanto ela for batizada é necessário esse simbolismo de renascimento ok mas caso ela já esteja com uma roupa branca não é preciso não essa toalha para colocar sobre o peito dela além do sírio também pascal que vocês vão é necessário que vocês acendam também antes de começar a celebração da santa missa eu costumo acender com outra vela eu pego uma vela branca normal comum e acendo depois que eu acendo o sírio porque é mais difícil de acender com o fósforo ou então com o esquilho muito bem vocês vão preparar tudo isso prepararam também vão ter que preparar todos os objetos de túsculo para a celebração da santa missa e para a celebração do batismo com os olhos santos com os livros de túsculos além do batistério também nós temos outros materiais vela para o batismo para os padrinhos que vão acender no sírio também vão ter que preparar ali se tiver ou caso não esteja o certificado o certidão de batismo e também alguma lembrança mas isso já é mais com o próprio padre e com a secretaria da paróquia tá bom e é isso agora basta vocês estudarem o ritual do batismo no próximo vídeo eu vou continuar eu vou ensinar para vocês como é que nós servimos na missa com a celebração do batismo em que momento nós temos que atuar isso é muito vai ser muito difícil fazer essa formação porque cada padre tem um jeito específico aqui tem padre que celebra o batismo depois da homilia tem padre que começa o batismo no início da celebração da missa continua depois da homilia e faz a consagração a nossa senhora no final da missa e tem padre que só celebra o batismo no final da missa então varia muito pessoal vai ser muito difícil eu vou ter que arrumar um jeito de tentar uniformizar o serviço de vocês mas eu vou mostrar para vocês como que nós fazemos aqui muito bem fique com Deus e até o próximo vídeo ensinando como servir na missa com batismo mas é bom que vocês estudem o sacramentário do batismo ou ritual paz e bem tchau 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 O que é isso?